Se uma canção me lembra, troque o CD, não ouça mais Se um perfume me recorda, troque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar e te deixa louca de saudade, louca de saudade Quero ver então, se vai poder trocar de coração Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade, que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim